O preço subiu, mas a qualidade caiu e junto com ela o lucro do agricultor. O orface foi 100%. O prejuízo é incalculável, né? Porque você não sabe quanto você perdeu, né? O seu Wilson perdeu toda a produção de hortaliças. Prejuízo causado pela chuva. Fazia tempo que não via isso? É, fazia acho que uns dois anos que não zerava assim do jeito que zerou a horta. O prejuízo do campo reflete no bolso do consumidor. Em geral, o preço aumentou 20% e a qualidade não acompanhou. Principalmente a alface, queridinha dos brasileiros. O consumidor escolhe, escolhe, mas acaba não conseguindo encontrar uma alface com qualidade. Ela é a verdura mais sensível ao clima. Foi a mais prejudicada com a chuvarada dos últimos dias. Aí com a qualidade lá embaixo e produtividade também em queda, o preço é o que mais subiu, 40% em uma semana. É bastante salgado. Por isso que eu optei para a selga, né? Melhor. Para o seu Hélio, não tem segunda opção. Dono de uma lanchonete, ele precisa de pelo menos 15 pés de alface por dia para atender a demanda. Fica difícil, né? Porque para quem está pagando 1,99, 2 reais, agora aumentar tanto assim, a gente usa bastante, né? É, seu Hélio, e o bolso deve continuar sentindo o peso do aumento nos próximos dias. É, agora a expectativa aí é mais ou menos em torno de 40, 60 dias aí. Nós não devemos ter muita notícia boa em termos de preço e qualidade. Os 40, 60 dias é um período mais ou menos que começa para eles replantarem o produto e trazerem até o supermercado. Tchau.